Com um avançado design esportivo, o novo Mercedes-Benz CLA 250 chega ao mercado brasileiro com o novo motor 4 cilindros em linha de 2.0 litros, que gera 224 cavalos de potência, além de transmissão 7G DCT de dupla embreagem. Caracterizado pela combinação de linhas joviais e expressivas, a nova versão do modelo é equipada com rodas de liga leve de 18 polegadas, faróis full LED e teto solar elétrico panorâmico. O carro tem proporções esportivas, dinâmicas e contornos arredondados, tornando o CLA um modelo inconfundível, capaz de atrair as atenções do público mais jovem, contribuindo para o rejuvenescimento da marca. O design exterior do novo CLA se destaca pelas linhas acentuadas de coupé, ar de esportividade e dinamismo. O design dianteiro com faróis alongados garante um apelo emocional e uma aparência atrativa. O capô se inclina mais acentuadamente, enfatizando a dianteira dinâmica e imponente que valoriza a elegância característica do modelo. Na motorização 250, o modelo será oferecido em sete opções de cores metálicas e três sólidas. Além disso, vem equipado com pacote Night, que traz elementos externos em preto brilhante, como por exemplo, friso dos para-choques dianteiros e traseiros, retrovisores e friso das janelas. O novo CLA 250 conta com várias funções de assistência ativadas pela unidade de controle do ESP, Programa Eletrônico de Estabilidade. O modelo também conta com assistente de frenagem ativo. Dependendo da situação, ele pode reduzir as consequências de colisões traseiras com veículos lentos, parados ou estacionados à frente e até mesmo com pedestres e ciclistas. E para auxiliar em manobras, o CLA 250 equipado com câmera de ré com linhas auxiliares dinâmicas e 12 sensores de estacionamento. O Mercedes-Benz CLA 250 equipado com airbags dianteiros e laterais para o motorista e passageiro da frente, airbags de joelho para o condutor e airbags laterais nas janelas. Música 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 Tchau, tchau.